Boa noite, programa Conexão Armênia número 85. Estamos no dia 26 de outubro de 2023. E nós aqui com mais um programa cheio de notícias e inovação diretamente da Armênia para você aqui no Brasil. Para começar o programa de hoje, vamos trazer um videoclipe de um violinista armênio que mora na Espanha, já esteve no Brasil e toca de uma forma que te toca o coração. O nome dele é Aramalikyan e essa música ele interpreta Grung, que é uma música muito conhecida na Armênia. Fala de um pássaro que na época do genocídio voou e as pessoas esperavam ele voltar para trazer notícias da sua terra. Grung. Com vocês, Aramalikyan. 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 Armênia que se chama COAF, Children of Armenian Fund. Essa instituição foi fundada por um executivo de Nova York que, ao visitar um vilarejo na Armênia, pediu um copo de água e demoraram muito para ir trazer. Depois de uma hora, chegou a tal da garrafinha de água e ele percebeu que era uma garrafinha de água comprada em algum local. E falou, mas por que? Eu só pedi um copo de água. E eles falaram, só que a gente não tem água potável para beber. Temos que comprar água engarrafada. E nesse dia, Garou Armên, este executivo de Nova York, decidiu que ele ia levar prosperidade para os vilarejos da Armênia. Então, ele se aplicou nos últimos 20 anos. Eles têm construído coisas maravilhosas e hoje ele tem uma mensagem para vocês. COAF foi fundada por causa da necessidade de resourcer e empoderar, muito importante para empoderar nossos jovens. Foi um experimento que entregou o que as pessoas pensavam ser impossível. O que temos feito durante 20 anos é tocar as vidas de mais de 100 mil habitantes, de mais de 100 mil habitantes, de tantos jovens. E o que precisamos fazer durante 5 anos é tentar tocar as vidas de o resto da comunidade, de 900 mil habitantes. Isso parece impossível, mas se não tentar, é impossível. Para fazer isso, nós precisamos unir. Unir como pessoas, unir como uma nação, e deixar todas as nossas diferenças separadas. Esse é um momento particularmente desafiador para nós. É importante que, para encorajar as pessoas, dê-los uma espécie de esperança que transformam para uma espécie de esperança. O que nós temos em Cork é um alto sentido de responsabilidade, um muito alto sentido de empoderamento, que podemos construir e construir nossa missão. Nós nos tornamos em números durante 20 anos, por apenas um monte de pessoas. Nós tínhamos 3 pessoas 20 anos atrás, e agora nós estamos mais de 200 mil habitantes, para encorajando diferentes disciplinas. Nos nossos gestores de projetos, médicos, médicos, professores, médicos, psicólogos, economistas, nossos construções. Nós temos uma organização que está construindo uma nação, e essa construção da nação é mais do que nós precisamos de hoje. Essa é a hora de fazer isso. O tempo é a essência para nós. O tempo não é nosso amigo. E, por isso que nós vamos portar a essa nossa possibilidade, vamos lá deve nos ajudar, vu ter uma coisa árabe e que é uma coisa aliada. A primeira coisa aliada, hoje, na hora dos apl Vocalons e Mente, isso é até o ideal para que possamos fazer isso. É o momento de viver de um mundo que não tem o povo que não tem que não tem o mundo Just como nós entregamos o impossível nos últimos 20 anos nos próximos 5 anos eu espero que, por unir os povos da Diaspora e da Armenia para entregá-lo que nós achamos que é impossível espera até que você veja os próximos 5 anos então você vai perceber o que é impossível vai ser algo possível Mais uma notícia boa que nós trazemos para vocês nesse programa é que esta semana foi firmado um acordo entre o Irã e a Armênia onde o Irã vai investir na construção de uma grande estrada com diversas pontes com muitos túneis que vai ligar a Armênia ao Irã facilitando o comércio livre de mercadorias essa região onde o Irã vai fazer essa estrada é uma região que está um pouco comprometida porque os olhos do Azerbaijão depois de tomarem todas as terras da região de Nagorno-Kharapá querem invadir essa região o estabelecimento dessas estradas lá podem garantir primeiro muito trabalho para a população de Arzhar que teve que sair das suas terras e hoje está alojada lá e também prosperidade para essa região então vamos ver o que o Irã vai fazer lá As obras de construção do trecho Kajaran-Agarak 32 quilômetros da Tranche 4 do Corredor Rodoviário Norte e Sul terão início no final de 2023 e serão concluídas dentro de três anos o trabalho será executado por duas empresas empreiteiras iranianas com as quais o Lado Armênio assinou ontem um contrato no valor de 214 milhões de dólares o projeto é financiado através de empréstimo do Banco de Desenvolvimento da Eurásia e de fundos do Orçamento de Estado da Armênia Após a reconstrução este trecho da estrada cumprirá padrões internacionais avançados tanto em termos de segurança rodoviária conforto e redução do tempo de viagem está prevista a construção de cinco novos cruzamentos seis viadutos dois túneis e 17 pontes essa estrada possibilitará a facilitação de comércio entre o Irã e a Armênia e assim nossas mercadorias poderão seguir para a Ásia este é um grande passo inclusive na garantia de segurança da população de Siunik aquela região no sul da Armênia que o Azerbaijão tenta invadir vale lembrar que a construção desta estrada também garantirá muito emprego para a população de Artsakh que está refugiada hoje na Armênia esta é uma grande notícia em tempos difíceis esta semana que passou nós celebramos 95 anos de estabelecimento da Escola Armênia da comunidade aqui no Brasil falamos muito dessa festa durante programas anteriores e por isso hoje a gente vai mostrar para vocês um pouquinho de como foi bem como o depoimento de algumas pessoas que estudaram naquela escola e porque elas achavam tão importante ter estudado no externato José Bonifácio como dizemos em Armênia o nome da escola é que é a escola nacional Turian então com vocês vamos ver como foi os 95 anos dessa escola bom hoje nós estamos aqui com a querida Zabel de Chequenian na casa dela e ela vai contar um pouquinho da trajetória dela no IJB para nós era obrigado sete anos eu entrava em Armênia em casa aliás eu falava Armênia na escola também era obrigado a falar como português como Armênio porque hoje é inglês sim mas antes era Armênio e português na Estação da Luz estava tudo lá porque a igreja era lá a escola era lá então todo mundo procurava ficar por perto ao redor Mário é não era 30 mas também os pais obrigavam na Marra os filhos tinham que ir na escola Armênia achei ótimo é que os Armênios costume da gente menino menina era tudo uma classe misturada e jamais os meninos ousavam de fazer algum mal feito para nós isso aí que não me sai da ideia nunca porque em qualquer lugar do mundo tem e lá a tal ponto que nos não misturavam os velhos ensinavam o professor o doutor Varraq de música era Barão Saco e doutor Varraq de música era só isso não estava cheio de professor o português era brasileiro eu respeitava eles também respeitavam então naquele tempo não tinha desrespeito era obrigado a todo mundo obedecer as leis ninguém jogava cadeira no professor era obrigado o uniforme nós tínhamos azul marinho e branco trabalhei estudei ginásio que naquele tempo era difícil fazer nunca vi nenhum menino fazer alguma coisa fora do normal olha como que educaram os filhos sabe a escola não tem culpa na casa da gente já ensina a gente te dar com você então a escola é terceirizado primeiro é a família da onde você veio quem é teu pai tua mãe quem era teu avô porque o resto é depois a gente tem que andar junto com o mundo não pode ficar atrás não pode perder o trem tem que andar junto não adianta ficar pra trás o trem anda e você fica tem que andar junto com o modernismo muito obrigado uma honra pra mim de ser aluno de lá tá me formei em 64 eu acho 64 eu fiz jardim de infância e fiz todo o primário me formei saí fui pro colégio salesiano 30 alunos alguns vão estar na festa tenho certeza que eu fiz contato acho que foi um período muito interessante de amizade que a gente formou estou sempre lá eu me lembro na nossa época eram 300 alunos mais ou menos 300 alunos então era uma coisa bastante legal isso alguns infelizmente faleceram precocemente mas eu tenho contato com vários meus pais fizeram acertaram de ter colocado lá acostumei com a convivência armênia aprendi gostei e continuo até hoje trabalhando pra nossa coletividade esse é um dos motivos talvez da ligação que eu tive da escola pra frente e meus avós ensinaram muito meus pais também minha família também era muito ligada e é muito ligada com a humanidade então eu aprendi dentro de casa e com a escola complementar eu saí fui pro liceu com o sonho de Jesus era um colégio católico conceituado conceituado católico mas eu nunca neguei que eu era da igreja apostólica armênia por exemplo dona benedita era um anjo dona marília excelente professora maravilhosa dona irene era diretora dona maria foram professores muito bons professores tive vários professores padres de aula de armênio boas recordações muito bom eu tive uma minha infância muito feliz lá 100 anos são 100 anos nós estamos nos 95 um século mantendo a armenidade toda essa geração que passou todos foram atingidos com a armenidade chegaram da guerra a primeira coisa foram fazer escola para chegar nos 100 anos é um orgulho a nossa escola armênia dentro do sistema brasileiro foi sempre modelo foi sempre muito bem foi muito respeitada saíram grandes muita gente que trabalhou formou-se criou classos empresários médicos todos saíram de lá então nós temos orgulho disso eu sou Takui Calajana de solteira filha de Artin Calajana e Noritza Calajana eu nasci no Brasil meus pais vieram aqui para o Brasil em 1926 e com meus dois irmãos mais velhos depois teve mais quatro filhos aqui no Brasil entre eles eu eu estudei primeiro na igreja católica depois passei para a igreja armênia para aprender escola armênia para aprender o armênio e eu tinha já passado para o terceiro ano e minha irmã que foi comigo para o quarto ano aí aquele tempo o diretor nos colocou para repetir o segundo e terceiro ano para aprender o armênio minha mãe achou que estava bom porque nós éramos ainda muito pequenas também e fiquei três anos na escola armênia aquele tempo era de mãe editária integral por causa da língua armênia e aí já aprendemos ler escrever história da armênia religião era muito boa a escola armênia naquele tempo a minha sala era grande acho que 35 aquele tempo e eu era caçula eu era caçula da classe os outros eram bem mais velhos 30 35 nós éramos muitos a sala era grande perto da rua Mauá não me lembro do nome da rua era um sobrado uma casa cada quarto da sala fizeram uma sala assim em 33 7 8 por aí nós morávamos perto da rua 25 de março então todo mundo todas as armênia moravam lá por lá e a gente passava na casa das amigas ia pegando as amigas ia subindo para a escola então minha mãe nunca levou na escola naquele tempo não tinha nada aqui de trânsito não tinha violência então íamos tranquilas para a escola voltava para almoçar em casa depois ia para a escola de novo voltava eu lembro da dona Benedita dona Irene Vasconcelos tinha mais uma dona Irene que era diretora é a Oerut Mari Oerut Mari professora de rainha Barontilian que era o nosso professor e diretor da escola eu lembro de todos eu gostava nós gostávamos de todas as amigas eram vizinhas já conhecidas então deu tudo certo minha irmã estava estudando comigo a gente estava sempre junta mas eu lembro de alguém algumas não sei se estão vivas ainda lembro da Maria Kira Mithian não sei Asne Pambuquiano que era minha vizinha também tem uns meninos grandes que eram levados levados mesmo faleceram todos eram bem mais velhos que eu e não sei porque acho que os pais não conseguiram pôr na escola mais cedo votaram mais tarde tinha menina de 14 anos na minha classe de 16 anos nós cantávamos sim cantávamos tinha o hino da Armênia cantávamos o hino nacional brasileiro o hino da Armênia algumas músicas sim era um outro dele que era assim que é Unifácio minha escola que vale querida muitas lembranças eu tenho dos colegas de classe ainda lembro nós já éramos cinco ou seis homens o resto mulher de homem eu te lembro a vida monja sarkis e que já garabete e que já nele a primeira escola era na rua Barão do Prazer uma casa alugada sobrado tinha vários quartos eu comecei a estudar lá e meus professores que eu lembro Laura Chirian Dona Irene Masconseiros era a diretora da escola e dava aula Dona Irene e de Armênio era a Maria Pambuquia eu estudei na escola de Armênio a minha irmã estudou junto comigo e meus quatro filhos também estudaram na escola muito bom a escola era suficiente e a primeira escola antiga tinha antes dessa escola era proibido da aula Armênio tinha fiscalização e a classe que ficava na janela na rua quando tocava campainha tinha tinha um aluno encarregado de olhar se era fiscal tudo não dava aula as professoras se escondiam só davam a aula em português mas davam aula em Armênio e em português também a escola Armênia era muito boa colegas estudamos na escola Armênio fizemos muito grande amizade até hoje ainda morreu agora há pouco tempo sabe que você quisera era meu colega de classe na escola Armênio e ele meia perdi me falam hai askai tuyav vazara hrege ceg tze zava kve hai askai tuyav vazara pors shat lave hoje em 95 anos do rai askai turiã tajana hoje portanto é um dia de festa são poucas instituições de ensino que continuam ativas após quase um século hoje é um dia de lembranças vocês cresceram nos corredores estadas de alma do externato e com certeza estão colocando as histórias lembranças em dia de ninguém de ninguém de ninguém de ninguém de ninguém mais Amém. 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 Esta semana, do dia 23 ao dia 29, está acontecendo em São Paulo a Semana da Gastronomia Armênia. Ainda dá tempo de você correr lá. Hoje é dia 26, então até o dia 29, se você mora em São Paulo, você vai ver aqui quais são os restaurantes que estão fazendo promoção, pratos específicos, para que você possa conhecer a culinária armênia. Muita gente tem curiosidade, vê, a gente coloca as receitas aqui e fala, mas Vartini, onde eu vou experimentar? Então agora vocês vão poder conhecer alguns dos restaurantes armênios que ficam em São Paulo. Olha só! Até domingo, dia 29, você terá a oportunidade de experimentar a melhor da culinária armênia em São Paulo. A Cozinha da Algabe oferece 10% de desconto em todos os pratos. Já no Esfihaz Dosa, você terá 50% de desconto no Wrap Armênia. Já no High Comida Armênia, 10% de desconto no famoso mantã, sopa de kibe, salada de romã com lentilha, nozes e romã. No Ian Restaurante, você terá 10% de desconto no kibe assado no forno, recheado com carne moída, moda armênia e castanhas. No Marashi Comida Armênia, a sobremesa é grátis, no valor de até 20 reais para quem almoçar durante a semana, de segunda a sexta-feira, nas unidades da Faria Lima e Itaim Bibi. Corre lá! Mas, agora está na hora de a gente tirar um pouquinho o pé do chão e ir comigo lá para a Armênia. O programa de hoje vai mostrar para vocês um mosteiro que fica no topo da montanha, na região de Loury. Este vale é cortado pelo rio Debet, que é um rio de águas limpíssimas, maravilhoso. Nas outras margens do rio, foi construído um outro mosteiro chamado Harpat, que numa próxima oportunidade eu mostro para vocês. Mas, hoje, nós vamos aqui, entre essas colunas e este mosteiro chama-se Sanahim. Sanahim significa este é mais antigo que o outro. Sanahine, este é mais velho do que o outro. Então, vamos conhecer as maravilhas dessas colunas arquitetônicas do mosteiro de Sanahim. Viaja comigo! O mosteiro de Sanahim, localizado no vilarejo de Ala Verde. Esse é um dos únicos mosteiros armênios que ele fica no meio de um vilarejo. A grande maioria dos nossos mosteiros são localizados em topo de montanhas e ficam distantes de quase tudo. O vilarejo foi construído em torno do mosteiro e do outro lado da montanha tem o mosteiro de Harpat. Eles planejam fazer um teleférico ligando os dois mosteiros no futuro. Hoje é necessário descer uma estrada tortuosa para chegar no outro mosteiro. A arquitetura desse lugar é simplesmente incrível. Incrível! Vamos entrar. Esse vilarejo de Ala Verde foi construído em torno da primeira fábrica de cobre da Armênia, feita pelos franceses no século XVII. Aqui, cheira incenso. E é um mausoléu. Estão em cima das tumbas de diversos príncipes e reis da Armênia. Uma arquitetura incrível. Um lugar imenso. Cheio de salas e quartos e átrios. Um lugar imenso. Amém. Para aqueles que acham estranho todas essas tumbas no átrio, vale explicar que aqui são apenas os príncipes que mereceram estar enterrados aqui nessa parte principal da igreja, que é o átrio. Por que as pessoas passam em cima? Eles acreditavam que assim estariam facilitando a sua entrada para a oração. Isso também servia como uma forma de expiação para suas almas. Amém. 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 passagem de uma coluna dessa, você limpava um pouco da sua energia e deixava o mal para trás hoje eu quero mostrar para vocês um templo milagroso essa é a igreja de São Gregório Iluminador no mosteiro de Sanahim, foi construído por uma princesa em homenagem a sua filha que morreu muito cedo acontece que essa pequenina igreja tem um poder supostamente milagroso para as pessoas que sempre tiveram vontade de engravidar vamos lá, vou mostrar para vocês de acordo com a tradição as mulheres vêm aqui nesses pequenos buraquinhos porosos da parede e depositam as suas pedrinhas com o pedido este costume de colocar as pedrinhas existe na Armênia desde a época do paganismo e sobrevive até hoje a fé move montanhas conheça o nosso novo empreendimento infinity home club este programa possui o oferecimento da construtora dão crise e aí e aí e aí Muitas pessoas perguntaram como elas poderiam ajudar a população da região de Artsakh que teve que deixar suas terras, teve que deixar suas casas e hoje, depois das últimas duas, três semanas, encontra-se refugiada no território da Armênia. Para quem está vindo pela primeira vez no programa, pesquise na internet região de Artsakh, se escreve assim, e descubra o que está acontecendo naquela região. No próprio Conexão Armênia a gente tem uma playlist escrita Guerra de Artsakh no YouTube do Conexão Armênia. Se você entrar lá, você vai poder descobrir e conhecer um pouco mais da história do que aconteceu com essa população, mais de 100 mil habitantes tiveram que deixar as suas casas há duas, três semanas atrás e tiveram um êxodo forçado para o território da Armênia. Então, como podemos ajudar essas pessoas? Existem diversas campanhas que as instituições armênias no Brasil estão fazendo. Hoje a gente vai falar para vocês um pouquinho da campanha que a Associação de Damas Beneficientes da Armênia faz aqui. Davi Comorinha vai mostrar um pouquinho para vocês, depois eu tenho um recado. Desde 1910, um dos objetivos da Rom é auxiliar a Armênia e os armênios, sob o lema do meu povo para o meu povo. Esse objetivo hoje fica muito mais claro. Nesse momento, 120 mil armênios estão sofrendo dor física, mental e espiritual. Para onde vão? O que vão fazer? O que vão comer? São cerca de 30 mil crianças sofrendo. E hoje, diferente de 1915, nós, armênios da diáspora, temos como ajudar. Precisamos acolher nossos irmãos de Artsakh para que eles possam reconstruir as suas vidas. Vamos então, juntos, unidos pela força e coragem, mostrar ao mundo o nosso espírito e coração valente e que podemos, mais uma vez, superar os obstáculos que estão à nossa frente. Contamos com você. Envie sua colaboração via Pix para o e-mail rom.arp.sp.gmail.com. Vamos ajudar nossos irmãos de Artsakh através da Rom Mundial. Como todos nós sabemos, é muito importante educarmos as gerações futuras. Então, nada melhor do que ter uma oportunidade para que os jovens da comunidade façam sua contribuição também. E eles pensaram, o que nós podemos fazer para contribuir com a população de Artsakh? O mês de outubro, internacionalmente, é conhecido como o mês da cultura armênia. E as mais diversas apresentações são feitas durante esse mês no mundo todo, em todas as diásporas. As pessoas se reúnem, elas fazem saraus, elas fazem apresentações de poesia, existem diversos recitais de dança armênia. Enfim, e estes jovens pensaram, vamos nos reunir no Clube Armênio no sábado à tarde, faremos uma apresentação de dança. Haverá o coral Vahakam Minasyan e tem mais alguns convidados surpresa que vão fazer uma sessão cultural onde as pessoas que estiverem presentes podem fazer suas contribuições da maneira que elas preferirem. Então, você está convidado no sábado, no Clube Armênio, para ver essa linda apresentação. Além disso, no domingo, meio-dia, o grupo de danças armênias Kiligia vai se apresentar na Festa das Nações pela Paz no Portal da Liberdade, na Rua Galvão Bueno. Meio-dia e meio, esteja lá caso você queira curtir uma linda festa de rua e ver as danças de países mais diversos que vivem na cidade de São Paulo serem apresentadas no palco. Então, fica aqui o convite. A Associação das Mulheres para a Paz Mundial convida a todos para participar do 14º Festival das Nações pela Paz Sustentável, que será realizado no dia 29 de outubro de 2023, na Rua Galvão Bueno, em frente ao Portal, no Bairro da Liberdade. Será um grande festival com diversas apresentações culturais e artísticas, barracas com comidas típicas, músicas e muito mais, de cada uma das nações participantes. O Festival das Nações, que faz parte do calendário festivo oficial do aniversário da cidade de São Paulo, conta com o patrocínio da Prefeitura Municipal, da vereadora Edir Salles, dos embaixadores da paz e dos cônsules de diversos países, que neste dia desfilarão portando suas bandeiras em prol da paz. O Grande Festival das Nações, já na sua 14ª edição, busca aproximar as diferentes culturas dos povos para celebrar a paz, unindo diversas autoridades nacionais e internacionais, que darão suas mensagens em apoio à visão da paz na sociedade e no mundo. Sabendo que a paz começa em cada um e se expande para a família e a sociedade, você e sua família são nossos convidados para desfrutar deste momento de confraternização pacífica, para celebrar a paz entre os povos, apoiando esta causa. Desde já, a Associação das Mulheres para a Paz Mundial agradece o apoio, a presença e a participação de todos. Nosso programa conta com o patrocínio das Espirras Dosa, uma grande opção para quem quiser experimentar a culinária armênia no conforto da sua casa. Lembrando também que eles possuem uma vasta linha de congelados nos melhores supermercados da cidade. iFood. Mas, Marcela Sousmeyan, esta semana, vai trazer uma curiosidade de uma comida armênia. Já que a gente está falando tanto de gastronomia e culinária, hoje ela vai mostrar para vocês uma comida típica chamada Hashlamah. Vamos ver o que a Marcela vai aprontar para nós, se ela vai entrar na cozinha ou se ela vai ficar só no blá blá blá. Oi! Hoje nós vamos explorar um prato da culinária armênia, que é super gostoso, extremamente versátil e muito querido dos amantes de sabores naturais e autênticos. Estamos falando do Hashlamah. Já ouviu falar? Então, prepare-se para descobrir essa comida super tradicional da nossa cultura. Bora lá? O Hashlamah é um prato tradicional que tem uma história rica e significado cultural. O nome que deriva do verbo armênio Hashel significa cozinhar em água fervente. Em sua versão básica, consiste em carne de cordeiro, carneiro ou boi cozida em água fervente e temperada com sal e ervas. Para aproveitar ao máximo os sabores do prato, é costume comer primeiro a carne e depois beber o caldo. Ou, para adicionar um toque de sofisticação, o consomé é servido como o primeiro prato e a carne é servida como um segundo prato. O Hashlamah é apropriado para ser servido tanto em ocasiões tristes quanto felizes. Em momentos de luto, ele pode ter a carne, batatas cozidas no caldo da carne, cebolas e ervas. Já em celebrações alegres, se adiciona tomate e pimentões para dar mais vivacidade e cor ao prato. Pode haver uma certa hesitação quando se encontra o Hashlamah nos cardápios de restaurante. Isso talvez aconteça devido à sua simplicidade culinária. No entanto, é curioso notar que alguns restaurantes armênios nos Estados Unidos tentaram dar um toque de sofisticação a esse prato, adaptando-o ao paladar ocidental. Olha só essa história que interessante. Durante os anos 20, um crítico de restaurantes que visitou um estabelecimento armênio em Nova Iorque notou algo intrigante. Ele comentou que os nomes dos pratos eram tão sofisticados que parecia que ao pedir uma carne cozida, você seria servido com um faizão ou com brotos. E aqui está como um prato de carne cozida da Armênia foi introduzido em um restaurante armênio-americano moderno. Abre aspas. O Hashlamah é o jantar de carne favorito das pessoas das montanhas do Cáucaso, conhecidas por suas vidas especialmente longas. Como o bife strogonoff, é um cozido no fogão com cebolas, vinho e especiarias. Fecha aspas. Seguindo a moda de imitar a culinária francesa, o Hashlamah era oferecido em restaurantes da era soviética com batatas como acompanhamento. A carne era servida com o chamado garnir, ou seja, qualquer vegetal disponível, servido como guarnição. Batatas fritas eram geralmente o acompanhamento. Assim, o Hashlamah era apresentado em livros de receitas e menus em língua russa como carne de cordeiro cozida com guarnição de batata. De alguma forma, a palavra francesa garnir acrescenta um toque de sofisticação. Os chefes de restaurantes modernos em Erevan fizeram esforços para mostrar que a culinária armênia percorreu um longo caminho desde os dias da austera carne cozida. A utilização criativa de novos ingredientes, incluindo bebidas alcoólicas, resultou em algumas variações interessantes. Uma das versões mais bem-sucedidas e sofisticadas do Hashlamah é a de cordeiro, batatas e tomate cozida em cerveja ou vinha. O Hashlamah é popular porque é despretensioso. Nenhum outro prato destaca tão bem a carne fresca e de boa qualidade como você pode encontrar na Armênia. É por isso que toda dona de casa Armênia pensa em Hashlamah quando coloca as mãos em uma boa carne fresca. E cada família Armênia tem a sua própria versão favorita. Eis uma das receitas de Hashlamah mais simples e saborosas. Corte a carne em pedaços, adicione tomates frescos, tempere com pimenta preta, folhas de louro e salsa. Feche bem uma panela e cozinhe lentamente sem adicionar água. Existem também os Super Hashlamahs, que é realmente incrementar a receita. Usando carne de cordeiro da primavera, recheado com pilaf, amêndoas, damascos, romãs, marmelos, nozes. E adornados com dois belos rubis inseridos nas órbitas dos olhos do cordeiro. Outra curiosidade é que o Hashlamah autêntico está associado a sacrifício de animais. Para essas ocasiões reverenciais, é deliberadamente cozido de forma suave e temperado apenas com sal abençoado. Essas histórias e variações revelam a riqueza da tradição culinária armênia, que pode variar desde a simplicidade até a complexidade. Tudo enquanto mantém suas raízes tradicionais e históricas. E aqui, só para finalizar, uma foto super interessante que eu encontrei das lareiras nos pátios das igrejas armênias, que são usadas para cozinhar Hashlamah em grandes caldeirões durante celebrações de dias santos. Gostou de conhecer o Hashlamah? Eu confesso que eu amei. A minha avó, inclusive, fazia e eu nem tinha ideia de que era um prato tão tradicional e cheio de significado para o nosso povo. Olha, um grande beijo. Tchau! Nosso programa está chegando ao final, mas eu tenho uma notícia muito feliz para dar para vocês. Então, por isso, eu deixei para o final. Para quem nos assiste pelo YouTube, conhece o Conexão Armênia como um canal de YouTube. Mas, o Conexão Armênia não é apenas um canal de YouTube, ele é um canal de televisão. Ele passa na NET Claro, canal 9, na Rede Conectv, por toda a região oeste da cidade de São Paulo. Alphaville, Tamboré, São Roque, até Sorocaba. E ele passa por mais 300 canais conectados da Rede Conectv no Brasil. Agora, o Conexão Armênia terá mais visibilidade, porque ele foi convidado para fazer parte de uma televisão do Rio Grande do Sul. Estaremos também disponíveis, a partir do dia 1º de novembro, na Rede Mais TV, que passará no canal TV Claro da NET, canal 6. Nosso programa será veiculado também no sul do Brasil. Então, Conexão Armênia crescendo cada vez mais. E se você quiser aproveitar para trazer a sua marca e exibi-la no nosso programa, o nosso alcance agora terá mais 8 milhões de telespectadores nos vendo pela telinha da televisão. Essa é a sua hora. Traga sua marca e anuncie no Conexão Armênia, um canal que cresce cada vez mais. Se você gostou deste programa, deixe seu like, ative a notificação e nos siga nas nossas redes sociais. Compartilhe o programa para que mais pessoas possam conhecer sobre Armênia. Fazer uma viagem sem sair do seu sofá. E quem quiser viajar comigo ano que vem, em julho, Armênia e Grécia. Se prepare. Mas, por enquanto, vou deixar vocês com este lindo vídeo emocionante, desejando a todos um Kixer Paris e até daqui 15 dias. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho